Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalhinho são o fio Duna da Círculo, um novelinho de 100 gramas, a gente vai utilizar só um pouquinho desse novelo para fazer a amostra para você, para ensinar. A cor dele é a cor 9202, a gente vai utilizar também a agulha de crochê 3,5 milímetros e nós vamos utilizar um lápis qualquer, ou lápis ou caneta, se você não tiver lápis não tem problema, pode ser lápis ou caneta. Então, estes são os materiais que a gente vai utilizar para fazer esta amostrinha, este trabalhinho. Então, se você quiser conhecer mais dos fios Duna, um fiozinho que é 100% algodão, super legal, ele tem umas mesclas bem diferentes, deixa o trabalho bem diferenciado. Então, o fio Duna da Círculo, ele tem várias cores, para você conhecer a cartela inteira de cores, é só você acessar o site que aparece agora para você. Então, estes são os materiais necessários para a gente fazer este trabalhinho. Para a gente começar a fazer o ponto, primeiramente, você vai fazer a laçada inicial e você vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Nesta segunda correntinha que você fez, você vai esticar a laçada, retirar a agulha, colocar o lápis ali para segurar a laçada. Agora, você vai voltar aqui na primeira correntinha, você vai puxar, ó, uma correntinha e vai esticar a laçada colocando no lápis. Novamente, naquela mesma primeira correntinha, ó, você puxa uma laçadinha, prende com uma correntinha e estica essa laçada, coloca no lápis. Já temos três laçadinhas ali, novamente, puxa uma laçada, prende com uma correntinha e estica essa laçada e coloca no lápis. Já tenho quatro laçadas, são cinco no total. Mais uma vez, naquele mesmo primeiro ponto, naquela primeira correntinha, eu puxo uma laçadinha, prendo com uma correntinha e estico essa correntinha, essa mesma correntinha que eu prendi e coloco a laçadinha no meu lápis. Depois que eu puxei as cinco laçadas no lápis, eu introduzo a minha agulha ali naquele mesmo buraquinho e eu subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Ó, essa sétima correntinha, eu estico e coloco no lápis. Ó, então você vê que a gente deixa sete correntinhas de intervalo. A sétima a gente estica, já coloca no lápis, volta na sexta correntinha, que é a anterior aquela que você esticou, ó, volto na sexta, puxo uma laçada. Prendo com uma correntinha, estico essa correntinha, coloco no lápis. Já tenho duas laçadas, são cinco, como a gente fez aqui na primeira. Ó, vou na mesma sexta correntinha, puxo uma laçada, prendo com uma correntinha, estico essa laçada que está o ponto na agulha e coloco no lápis. Volto na mesma sexta correntinha, puxo uma laçada, prendo com uma correntinha. Se eu não prender, não tem como esticar a laçada, vai escapar o ponto. Você estica agora o ponto da laçada e coloca no lápis. Já temos quatro laçadas, são cinco laçadinhas cada flor. Sempre no mesmo buraquinho, ó. A primeira laçada, ela é esticada na sétima correntinha, as outras quatro laçadas são esticadas na sexta, uma correntinha anterior. Se você tentar esticar na sétima, que é a mesma, não vai ficar a laçada, vão escapar todas. Ó, então, mais uma vez, pra dar a quinta laçada. Ó, já temos aqui duas flores, depois quando a gente tirar o lápis, você vai ver como fica. Tendo aqui duas, nós vamos fazer a nossa amostrinha com cinco no total, depois mais duas pra virar. Então, ó, puxei as cinco laçadas, vou naquele mesmo buraquinho, puxo a laçada e vou subir as minhas sete correntes, pra dar o outro espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Essas sétimas eu já estico, já coloco no meu lápis. Ó, já vamos pra terceira florzinha. Agora eu volto na correntinha anterior, que seria a sexta, porque, o que que acontece se eu tentar puxar na mesma, ó? Ele vai escapar, ele não vai ficar uma laçada ali. Ó, ó. Não tem como você puxar uma laçada naquela mesma corrente. Então, você volta na anterior, puxa uma laçadinha, prende com a correntinha, pra poder esticar a laçadinha e colocar no lápis. Ó, novamente, terceira laçada. Vou naquela sexta correntinha, das sete que eu dei de espaço. Nessa sexta correntinha, puxo uma laçadinha, prendo com uma corrente. E estico o ponto que ficou na agulha, pra poder colocar no meu lápis. Ó, faço isso por quatro vezes. Ó, já tenho aqui três flores. Preciso fazer mais duas, elas vão ficando assim. Então, novamente, ó, a gente já tem aqui as cinco laçadas, a gente puxa mais uma laçadinha ali dentro, pra poder subir as correntinhas, que eu quero dar espaço pra outra flor. Então, fizemos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, cuidado pra não deixar as laçadas escaparem do lápis. E a sétima correntinha. Ó, nessa sétima eu estico, já coloco ali no meu lápis. Ó. Agora, novamente, volto na sexta correntinha, anterior a essa que eu estiquei. Puxo uma laçadinha, prendo com uma corrente, estico essa laçada, coloco no meu lápis. Preciso prender mais três laçadinhas aqui. Ó. Então, puxo sempre no mesmo pontinho que é o sexto, puxo uma laçadinha, prendo com uma corrente. Essa corrente eu estico e coloco no lápis. Tenho três, ó. Mais duas vezes. Sempre prendendo com a correntinha e depois esticando. Você não pode puxar a laçada, já esticar e colocar no lápis. Você tem que puxar a laçada, prender com uma correntinha, esticar e colocar no lápis. Ou na caneta, tanto faz. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Cinco laçadas. Como eu quero cinco, a gente vai fazer isso mais uma vez. Olha, vai acumulando aqui, ó, no lápis. Geralmente a largura é definida pelo tamanho da caneta ou lápis que você está fazendo. Então, a gente vai definir aqui mais uma florzinha, pra ficar mais ou menos esse espaçamento aqui no tamanho do lápis. Fizemos as cinco laçadas, puxamos uma correntinha aqui nesse mesmo buraquinho, pra poder subir o espaço das outras sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Vou colocando os pontinhos que eu já fiz mais pro meio do lápis e coloco aquela laçadinha já, que é a sétima, no meu lápis. Agora, eu volto na sexta corrente e puxo as outras quatro laçadas, ó. Prendo com uma correntinha, estico a laçada, coloco no lápis. Novamente, ali naquela sexta correntinha, puxo uma laçada, prendo com uma correntinha, coloco no lápis. Preciso de mais duas laçadinhas aqui, ó. Puxo uma laçadinha, prendo com uma correntinha, estico e coloco no lápis. Até você pegar a prática de segurar o lápis com a agulha e o fio, ó, demora um pouquinho, talvez, requer um pouquinho de prática. Mas, é só ir treinando que fica fácil. Então, a gente fez aqui já os nossos cinco grupinhos pras flores. Agora, a gente vai fazer as duas florzinhas pra fazer a virada da carreira. Como a gente vai virar essa carreira agora? A gente vai subir aqui, ó, as correntinhas de espaços, que são as sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Subimos as sete correntinhas. O que você vai fazer agora? Você vai tirar esses cinco grupos do seu lápis pra fazer a próxima carreira. Ó. Então, aqui você vai tirar, já vai formar uma florzinha. Aqui a gente tira, ó, tiramos todos os grupinhos do nosso lápis. Ó. Então, a primeira carreira, ela vai ficar assim. Aqui você estica um pouquinho mais, ó. Você já vai ver que define certinho. Você dá uma puxadinha nas laçadinhas, ó. Você vai ver que já define certinho as florzinhas. Vamos esticar aqui as laçadinhas, pra apertar mais o buraquinho onde a gente puxou elas. Ó. Você já tem aqui a primeira carreira prontinha, que você pode ver melhor. Agora, a gente vai fazer as duas florzinhas que servem pra virar. Então, como a gente vai fazer isso? A gente subiu as sete correntinhas. Na sétima, a gente vai esticar. Vai pegar o nosso lápis e vai colocar ali na laçadinha. Novamente. Voltamos na sexta correntinha. Puxamos uma laçada, prendemos com uma correntinha, esticamos essa correntinha e colocamos no lápis. Vamos fazer uma florzinha normal. São cinco laçadas. Como você fez as florzinhas anteriores. Já temos três laçadinhas. A quarta. E a quinta. Agora, novamente, você vai fazer sete correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Vamos fazer outra florzinha. Eu estico essa laçadinha da minha sétima corrente e vou colocando ali no meu lápis. Volto na sexta correntinha. Puxo uma laçada. Prendo com uma correntinha, estico essa correntinha e coloco no meu lápis. Mais cinco laçadinhas. São sempre duas florzinhas pra virar. Então, a gente tá fazendo normal, como a gente fez a primeira carreira. Sempre puxando a laçadinha, esticando, colocando no lápis. Prendendo antes com uma correntinha. Senão, a laçada, ela não fica. Puxei as minhas cinco laçadas da segunda florzinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar uma outra laçadinha. Prender uma correntinha. Já conta como a primeira. Vou fazer as minhas sete correntes de espaço. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui está o segredinho agora. Depois que a gente faz essas sete correntinhas. Você tem que cuidar pra não ir torcendo aqui o trabalho. A gente vai sempre arrumando as carreiras. Você deixa retinha as florzinhas. Depois que eu fiz as duas florzinhas e essas sete correntinhas. Eu vou prender essa correntinha. Aqui na minha primeira florzinha que eu já tenho pronta da carreira anterior. Então, como são cinco pétalas da flor, eu venho na terceira e prendo com um ponto baixo. Depois que eu prendi com um ponto baixo, eu posso retirar o meu lápis ali da viradinha. Ó. O que que acontece? Eu já fiquei com a primeira viradinha da minha carreira pronta. Ó. Ela vai subindo retinha dessa forma, dos dois lados. Depois, no outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Então, a viradinha da carreira, ela fica assim. Agora, novamente, ó. Fizemos aqui as correntinhas de espaço. Nós vamos fazer aqui mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas, ó. Então, depois que a gente prende na florzinha lá da base, a gente faz mais seis correntinhas e a sétima, onde a gente vai puxar a próxima florzinha. Ó. Então, nessa próxima florzinha, agora, a gente vai retomar com o lápis. Nós vamos esticar a laçada aqui da sétima corrente. Vamos colocar aqui no nosso lápis. Voltamos na sexta correntinha e vamos começar a fazer a nossa florzinha novamente, ó. Puxo uma laçada, prendo com uma correntinha. Estico a laçada e coloco no lápis. Na mesma correntinha, puxo outra laçada, prendo com uma correntinha, estico essa correntinha e coloco no lápis. Mais duas laçadinhas, ó. Uma. E duas. Então, eu já tenho aqui as cinco laçadinhas que vão formar a minha flor. Agora, novamente, vou naquele mesmo buraquinho, puxo uma laçada, prendo, ó, com uma correntinha que já vai contar pro próximo espaço. Então, eu tenho uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz sete correntinhas, eu vou lá na minha segunda florzinha da carreira de base. Ó, na primeira eu já prendi. Então, eu vou na segunda, na pétala central, que é a terceira, e eu prendo aqui com um ponto baixo. Novamente, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, e vou fazer a minha próxima florzinha. Então, estico a minha laçada e coloco aqui no lápis. Ó, volto na correntinha anterior, puxo uma laçadinha, prendo com uma correntinha. Estico essa correntinha e coloco no meu lápis. Vamos fazer agora aqui mais uma florzinha. Cinco laçadas no total, como a gente fez até agora. Já temos quatro. E vamos fazer agora a quinta laçada. Ó. Tendo as cinco laçadinhas, eu puxo uma correntinha, prendo, pra fazer o próximo espaço. Já tenho uma correntinha que eu prendi, faço mais. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Tenho mais florzinhas lá na minha base pra prender, ó. Então, eu vou na próxima florzinha, na terceira pétala dela, e eu prendo aqui com um ponto baixo. Subo novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vou fazer a minha próxima florzinha. Então, na sétima, eu estico a laçada e coloco no meu lápis. Você pode tirar ali a agulha da mão pra encaixar a primeira pra ficar mais fácil. Agora, eu volto na minha sexta correntinha e vou completar essa minha terceira florzinha dessa segunda carreira. Ó. Eu vou voltar na sexta correntinha, puxar uma laçada, prender com uma correntinha, esticar essa correntinha e colocar no lápis. Ó. Então, pra você ter uma ideia de como vai ficando, ó, a gente vai colocar aqui pra você ver. Ó. Ela vai ficando assim. É normal que fique meio torcidinha no começo, ó, as florzinhas, mas depois você vai arrumar no final do trabalho. É só até a gente prender aqui a segunda carreira. Depois das próximas, elas já vão ficando todas esticadinhas, ó. Na primeira que ela costuma ficar um pouquinho torcidinha, ó. Mas depois ela já vai ficando certinha, bem abertinha nas próximas carreiras, ó. Então, você pode notar aqui que a gente fez uma, duas, três, quatro, cinco florzinhas na primeira carreira, duas pra virar. Nessa próxima, a gente tá fazendo uma, duas, a terceira florzinha, que a gente vai fazer e prender aqui. E depois a quarta florzinha e vai prender aqui na última flor de base. Depois nós não temos mais como prender, porque não tem mais florzinhas na base. Então, a gente vai fazer duas florzinhas do outro lado pra virar e começar a terceira carreira. Então, vai ficar sempre, a partir dessa segunda carreira, vão ficar sempre quatro florzinhas na carreira, duas pra virar. Quatro florzinhas na carreira, duas pra virar. Ó. Veja como vai ficando já. Então, agora a gente vai completar essa florzinha, vai fazer as sete correntinhas de espaço, vai prender nessa penúltima florzinha da base. Depois a gente vai fazer as correntinhas de espaço, mais uma florzinha e vai prender nessa última florzinha da base. Depois a gente vai fazer as duas florzinhas pra virar, que são essas duas que vão ficar assim. E vamos começar a terceira carreira. E depois é só seguir repetindo até o tamanho da peça que você desejar. Então, agora a gente vai completar essa florzinha aqui. Já temos duas laçadas. A gente vai puxar aqui a terceira. Ó. A quarta. Pode esticar bastante porque depois no lápis ela vai apertar. E aí você controla segurando dessa forma. Então, a gente tem aqui as cinco laçadinhas. Agora, a gente puxa mais uma correntinha, prende e ela já conta como uma correntinha pro próximo espaço pra outra florzinha. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Fizemos as sete correntinhas, vamos prender na pétala central da próxima florzinha, que é a terceira. Prendemos aqui com um ponto baixo. Prendemos com um ponto baixo, subimos mais sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E agora, vamos fazer a nossa última florzinha dessa carreira. Pra essa última florzinha, a mesma coisa. Nessa sétima correntinha, a gente sobe a laçada, estica a laçada e coloca no lápis. Ó. Já vamos completar a nossa quarta florzinha. Voltamos na correntinha anterior, que era a sexta do espaço. Puxamos uma laçadinha. Puxamos com uma correntinha, prendemos com uma correntinha e esticamos essa correntinha pra poder colocar a laçada no nosso lápis. Ó. Vamos puxar aqui as outras três laçadinhas, ó. Uma, duas, e a última laçadinha. Ó. Então, completamos aqui a quarta florzinha. Agora, a gente vai prender com uma correntinha aqui pra fazer o próximo espaço, ó. Feito o próximo espaço, depois que você fizer as sete correntinhas, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Quando for pra virar as próximas carreiras, ao invés de você prender agora na terceira pétala da florzinha, na base, você prende aqui na primeira, pra essa florzinha ela já ficar aqui no cantinho, ó. Então, a gente prende aqui na primeira com um ponto baixo. E agora, a gente já pode retirar o lápis dessa carreira, porque agora a gente vai fazer aquelas duas florzinhas pra virar. Ó. Cuidado pra não deixar escapar o ponto, a gente estica bem. Então, aqui você vê como ficou a segunda carreira, ó. Depois a gente abre a florzinha melhor. Ó. Você arruma a florzinha, antes de começar a fazer aqui a próxima carreira. Agora, nós vamos fazer aqui a viradinha dessa outra carreira, ó. Então, vai ficando um trabalho super legal, bem diferente. Ó. Ele vai ficando assim. Então, vamos virar essa carreira novamente, ó. Depois que você prendeu aqui as correntinhas de espaço na última florzinha, ó. Você vai subir as sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. E agora, a gente vai virar a carreira, ó. Então, a gente coloca dessa forma e vira pra não torcer o trabalho. Coloca de cabeça pra baixo, depois você vira. Cuide bem o sentido da carreira pra não prender nas florzinhas erradas, ó. Então, a gente vira dessa forma. Agora, depois de feitas as sete correntinhas, a gente estica essa sétima correntinha, coloca o lápis. Ó. Vou na sexta correntinha, puxo uma correntinha e prendo. Puxo uma laçadinha e prendo, ó. Estico essa laçada, vou colocando no meu lápis. Ó. Novamente. Puxo uma laçadinha, prendo com uma correntinha. Estico essa correntinha e coloco no meu lápis. Puxo uma laçadinha, prendo com uma correntinha. Estico essa correntinha, sem deixar escapar a outra. Ó. Estico essa correntinha e coloco no lápis. Mais uma vez. Ó. Já tem uma florzinha da virada, eu preciso fazer a outra. Então, eu vou naquele mesmo buraquinho que eu estava puxando as laçadas, puxo uma laçadinha, prendo com uma correntinha que vai ser a primeira do espaço. Então, eu tenho uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer a minha segunda florzinha da virada. Então, eu estico essa sétima laçadinha e coloco no meu lápis. Vou na sexta correntinha, que é a correntinha anterior a essa laçada que eu estiquei. Puxo uma laçada, prendo com uma correntinha. Estico essa laçada e coloco no meu lápis. Ó. Novamente, a terceira laçada. A quarta laçada. E a quinta laçada. Então, tendo as cinco laçadas, novamente, vou no mesmo buraquinho que eu puxei as laçadas finais, puxo uma laçadinha, prendo com uma correntinha. Essa correntinha já é a minha primeira do próximo espaço. Fiz uma, faço a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E essa sétima, agora que eu já fiz as minhas duas florzinhas da virada, eu vou prender aqui na minha primeira florzinha da base. Então, eu prendo aqui nessa terceira pétala da florzinha, que é a primeira florzinha da base, eu prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, já posso tirar o lápis das florzinhas da virada. E agora, eu já vou subir a minha terceira carreira. Ó, veja aqui, a viradinha desse lado, ela fica a mesma desse outro, vai ficando exatamente igual. Ó, então, a gente teve aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco florzinhas e as duas da virada. Uma, duas, três, quatro e as duas da virada. E agora, a gente vai virando dessa forma e fazendo quantas carreiras a gente desejar. Você vai subir agora mais seis, sete correntinhas, perdão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vai fazer agora a próxima florzinha com o lápis. As florzinhas, elas sempre ficam no espacinho entre uma flor e outra da base, ó. Você prende as correntinhas na base, mas a florzinha, ela fica em cima do espaço. Então, agora, você vai fazer a sua amostrinha pelo tamanho que você desejar. Depois que você fizer a sua amostra pelo tamanho desejado, ó, ela vai ficando assim. Ela vai ficando retinha, ó, nas laterais. E veja que, no total, depois, quando você vai contar, ela fica sempre, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis flores. 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 Então, nunca pode ter sete no um, no seis, na outra, por exemplo. Sempre tem que ficar a mesma quantidade pra ele ir seguindo retinho. E aqui, pra arrematar, quando você terminar o trabalho, ó, você vai terminar dessa forma, certo? Aqui você prendeu a última florzinha da carreira na última pétala da base que estava soltinha. Depois, você sobe só as sete correntinhas e faz uma última florzinha. Ao invés de você fazer duas florzinhas pra virar, você faz apenas uma. Fez essa florzinha, você já pode arrematar. Ó, você vai virar, você não pode subir mais correntinhas e já prender na outra, porque você não vai começar outra carreira. Então, você termina com essa última florzinha, que ela vai ser a sexta que vai completar essa carreira. Terminou a última florzinha, você puxa uma correntinha, ó. E você pode arrematar o trabalho. Arrematando, é só você cortar o fio e puxar aqui por dentro do último pontinho. Então, esse ponto é um ponto muito lindo. Se você fizer ele com linha mesclada, ele fica mais bonito ainda, ó. Fica um efeito super legal e bem floral, ó. Ideal pra fazer acessórios, principalmente cachecol. Porque se você for fazer uma peça mais larga, aí você terá que usar um acessório maior, uma agulha maior. Até pode ser aquelas agulhas auxiliares de tricô. Aquelas agulhas de duas pontas, ou de uma só, tanto faz. Como ela é maior, você pode usar uma daquelas lá também. Fica a sugestão. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o ponto de flores com caneta ou com lápis.